Música Olá pessoal, sou a Bela Lúcia da TV Itaipuá Sueb Estamos aqui com o vencedor, né, Franklin, né, Circuito Brasileiro de Futebol E quarta etapa aqui em Itaipuá Sueb, na Avenida Beira Mar Como foi receber o primeiro prêmio hoje nessa disputa tão cerrada? Ah, foi muito gratificante, realmente eu queria agradecer a Deus Com muita luta, muito suor, conseguimos aí nos consagrar campeão E é difícil, muitos atletas capacitados, treinando, o futebol hoje está crescendo muito E eu só tenho a agradecer e a parabenizar aí a todos da organização, valeu E ele é o vencedor de hoje, ele e a dupla dele, né, e o Tinho e Franklin, não é isso? E como é que você se sente? Você é de onde? É, sou de Maceió, Alagoas, viemos de longe, lutando Deus nos honrou com essa vitória e o campeonato está de parabéns a todos os atletas Que o campeonato brasileiro não é fácil, são as melhores duplas do Brasil E se consagrando campeão é uma grande vitória E só tenho a agradecer a Deus, minha família que vem nos ajudando muito E a todos que fizeram esse grande evento Com o secretário de Esporte e Lazer, Felipe Bittencourt Que agora vai presenciar, vai fazer a entrega aqui dos troféus para os ganhadores Como está aqui Itaipuassu, presenciando, né, o primeiro lugar E entregando um troféu para os ganhadores O evento foi um sucesso, mais uma vez Só tenho a agradecer aí a todos que prestigiaram esse evento Os melhores atletas do Brasil aqui disputando Cada vez mais o público vem abraçando essa competição aqui em Maricá E a intenção nossa é tentar buscar, sediar o mundial ano que vem de futebol E Maricá deixou a prova aí que tem condição, tem estrutura para isso E a gente vai buscar aí Inclusive hoje na nossa matéria que fizemos lá do futsal Tinha pessoas pedindo para vir para cá, para Itaipuassu, né? Isso aí, vamos fazer, a gente quer disponibilizar o esporte aí Em todo o município e é isso que a gente vem fazendo Teve competição no centro, hoje essa aqui em Itaipuassu Que já é sucesso E a gente vai buscando cada vez mais abrangir todo o município Obrigado, parabéns mais uma vez Aqui Vera Lúcia da TV Itaipuassu, imagem de Beto Vídeo E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.